Abertura Abertura Tornando devagar Por que já tive pressa E levo esse sorriso Por que já chorei demais Hoje me sinto Mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco Eu sei Que nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a maço Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que todo mundo anda um dia Todo mundo chora e a gente vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder florir É preciso a chuva para sorrir O sabor das massas e das maçãs É preciso a chuva para sorrir 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 Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva para sorrir Em homenagem ao Globo Rural E aquelas manhãs do Rolando Boldrinho aos domingos A CIDADE NO BRASIL 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 Me sinto solto no espaço, portanto faço o que me convém Me esfaço laço no ato, não me prendo a ninguém Portanto faço o que me convém Me esfaço laço no ato, não me prendo a ninguém Portanto faço medo de sofrer Há um passado marcado que preciso esquecer Há um passado marcado que preciso esquecer Oh estrada, espera por mim Não vou ficar muito tempo por aqui Oh estrada, espera por mim Não vou ficar muito tempo por aqui Não vou ficar muito tempo por aqui Não vou ficar muito tempo por aqui Há um passado marcado que preciso esquecer Não vou ficar muito tempo por aqui 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 Não vou ficar muito tempo por aqui